O amor! Um, dois, três e quatro Dobra a pele, todo o sol do filho Me vira uma vez O seu pai, bota até dez Depois dessa lenda, lenda toda Recomeça, puxa vida A hora é essa, vivo na bota dos pés Quando sou criança Viu o orgulho da família Cheira em meia ponta Sobre minha salatinha Quando sou um dedo Não acorda sem parar Se acorda não acaba Eu não paro de dançar Sem querer não passei Vem fazer um grande ecair Pro bom salto acontecer Me abaixo, não tenho bem Sinto de repente Uma sensação de orgulho Se afrontar de um mergulho Pulo no ar do meu bebê Quando estou morrendo Você sabe irá Eu me sinto um passo Que a vida vai levar Toda palavra que ela brinca vai levar Sua consciência de dançar Dançar, dançar Um, dois, três e quatro Dobra a perna Dois, dois, três e quatro E me virou ao revés Se eu caio, conta até dez Depois dessa lenda, lenda toda Recomeça Puxa vida A hora é essa, vivo na bota dos pés Um, dois, três e quatro Só me acerro Não me faça, vivo e me virou ao revés Se eu caio, conta até dez Depois dessa lenda, lenda toda Recomeça Puxa vida Depois dessa lenda, lenda toda Recomeça Puxa vida A hora é essa, vivo na bota dos pés Depois dessa lenda, lenda toda Recomeça Puxa vida A hora é essa, vivo na bota dos pés Depois dessa lenda Tchau.